Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então supirei, como na mão curada, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, e o meu orgulho descer comigo e se misturar. Com as águas dos rios, então supirei, como na mão curada, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, Senhor, quero o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Senhor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão e o teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão e o teu poder. Você pode declarar, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão e o teu poder. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Como é bom te louvar, Senhor.